Eita, Danilo, hein? Tamo junto, galera. Cada um, clube, destino, tchau, não? Diretamente da terra da Tia Beth. Olha a nozinha mais uma vez no nosso dormitório público, né? Novela pra macho. Acabei de parar agora, tô dando só aquela... aquela controlada... Eu não falo aquela de manhã, né? Aquela de rotina, né? Mas hoje vai ser um dia daqueles que... Melhor, vai ser uma noite daquelas que a gente não dorme, né? Tem uns 10 minutinhos só que eu tô parado aqui. Eu vi que tinha uma lixeira ali. Cadê? Aí joga aqui, ó. Pronto. A carga de hoje... Tijolinhos... Solta-se pôno ali. Hoje vai ser uma noite daquelas... Ixi, perdeu um trem aqui, ó. Isso aqui dá multa, caceta. Isso aqui não pode, não. Isso aqui dá B.O. Perdeu o fanaletezinho da B.O. Como vocês estão vendo aí, né? Bem na beirada da estrada. Olha aí que beleza. É daqueles dias top que você... Como se diz, né? Você nada, 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 nada e morre na praia. Corre, 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 corre. Chega a dar descrença. Nossa senhora. Tipo, atrasa de um lado, você corre do outro, você pula daqui, você pula dali, você tenta daqui, tenta de lá. E resolvendo sempre problemas dos outros, né? Esse aqui é o top, né? Porque não é problemática minha, né? É problema dos outros, né? Você tem que estar resolvendo coisas que não é... Que não é... Tipo, competência minha, né? Competência de outras pessoas, né? Aí você tenta fazer o trabalho no melhor modo possível. É... Aí acabou, ó... Como se diz, né? Não dá nem nada. Tinha algumas coisas pra resolver hoje, aí não deu, porque atrasou... Atrasou o meu... Hoje de manhã atrasou a pausa do trânsito. Aí obviamente atrasa... É tudo uma corrente, né? Atrasa um lado, depois atrasa o outro, depois atrasa o outro. E eu corri pra caralho, o cara ainda tinha me ligado ainda, né? Falou assim, ó... Você tá onde? Falei assim, cara, eu tô 5 minutos daí, aqui. Da sua empresa. Pra descarregar, né? Ele, 5 minutos? É, 5 minutos eu tô aí. Não, então eu vou te esperar aqui. Cheguei lá com 4 minutos e alguma coisa. Cadê? A empresa fechada, o cara foi embora. Aí é que deixa mais grilado ainda, né? Tem dias bons e tem dias ruins, né? Tem dia que... Esses vidros aqui eu não curti não, hein? É vidro. E é vidro mesmo. Esses vidrinhos assim, não... Eu vou ter que olhar ali pra ver se tem alguma... Alguma cidade aqui. Eu tô perto da cidade de Brighton, né? Bem na costa aqui já, né? E eu não sei o que tem que ir por perto aqui, né? E... E é foda dormir esses lugares, né? Porque roubo de diesel, né? Conteste mais, né? E eu enchi o tanque hoje de manhã... O tanque tá cheio, né? Então é foda. E outra que você... Aqui a gente não dorme, né? Não dá pra dormir. Porque fica nessa barulha ali a noite toda, né? Os carros passando, né? E... Aí você não dá, não dá. Não tem como dormir, né? Pelo menos eu não consigo, né? Eu não consigo dormir de noite com a... Com essa barulheira na cabeça, né? E aqui ainda... Ainda tá razoavelmente bom que eu tô vendo que tá passando bastante carro, né? Ou seja, não é uma grande rota pra... De caminhões, né? Então tipo assim... Vai dar uma certa hora aí que eles vão... Eles vão parar, tipo assim. Diminuam os carros. E aqueles lugares que a gente para... Igual nessas lay-by assim, né? E passa caminhão pra caramba. E as lay-byzinhas bem pequenininhas... Né? Esses refúgiosinhos assim. E a cabina fica chacoalhando a noite toda, né? Não dá pra dormir direito. Aí amanhã você levanta de manhã, você tá moído. Tá fudido, né? Que você tá todo arrebentado, né? Cansado, né? Que não dormiu direito. E o batidão pega, né? Essa aqui é a rodovia M23, né? Rodovia M23, já aqui na proximidade de Brighton, como eu falei. Pneu meu tinha furado. O cara trocou ele, né? O cara trocou ele, né? Tirou a roda nova. Colocou essa velha aí, né? Pra até remendar o pneu, né? Pra consertar lá. Nunca mais a roda nova voltou pra cá. Tô esperando a roda aí até hoje. E não volta. Essa aqui é uma das carretas que eles arrumaram ela. Tinha um motorista que deu uma freada brusca, né? E o ferro... Não sei se era ferro ou madeira, né? Bateu aqui e foi pra frente essa parede, né? Dá pra ver que ela tá meio... Meio emborcada, né? Mas eles arrumaram ela. Dá pra ver dali, ó. Tá meio dobrada ali. E isso aqui quase encostou na cabina, né? A freada brusca que o rapaz deu, né? Tá aí. Agora a gente põe um filme lá. Vamos assistir alguma coisa? Coloquei o computador aí, né? Vamos de Netflix. Não deu tempo de parar pra comprar nada pra comer. E eu achei que ia dar pra voltar, né? Porque a programação ia dar pra voltar. Mas... Como a gente viu aí, não deu, né? Só que aí, ó... O que me deixa... Penis longa entrando no caminhão. O que me deixa grado é que às vezes Tanto esse esforço que você faz Pros outros, né? Muitas vezes não é reconhecido, né? Aí deixa você meio puta E no outro dia você já pensa duas vezes. Pera aí. A próxima vez não vai ser esse, não. É que eu vou organizar do meu modo, Não do seu modo, né? Porque eles organizam do modo deles, Deles, né? Te colocam, né? Na situação que eles querem Aí dá um monte de B.O., né? Aí é aquela, né? Quando começa a dar os B.O. Porque você começa a falar assim Cara, acho que desse jeito aí não vai dar muito certo, não, bicho. Por que você não faz assim? Não, não, não. Faz do jeito assim que já tá tudo organizado. Aí você faz o treino da B.O. Aí o cara só pega o telefone Isso não tô falando nem patrão E nem o outro segundo patrão, né? Porque eu tenho dois patrões, né? Tem o papai Dave e o tio Steve, né? É os peão que eles colocam no escritório, né? Porque tem um cara lá no Steve lá Que tá no escritório agora, né? E é o cara que tá, digamos, Desmistando as cargas, né? Aí eu falo, cara, esse negócio vai dar B.O. de jeito aí, velho. Não, não, não. Faz de jeito aí. Faz de jeito aí que vai dar certo. Aí você corre, você faz, Você pá, pá, pá. Você arrebenta todo. Que era pra mim ter ido subir, carregar, né? Subir, carregar, descarregar, descer, Carregar, descarregar E dava pra voltar pra casa, né? E dava até pra fazer uma carga pro outro dia. Mas como o cara mexeu os palitinhos Todo errado do jeito dele, E o motorista é aquele, Como eu falo sempre, É o buraco do cu, né? É o que fica no meio ali, né? Entre uma banda e a outra, né? A banda é a empresa, E a outra banda é o cliente que quer a carga, né? E o motorista é aquele no meio ali Que leva ferro, né? Aí você faz tudo no modo possível, né? Xinga daqui, xinga dali, Resolve daqui, resolve de lá, Chega e fala, mas não dá certo, O cara chega e fala pra você Ah, vem, o que você pode fazer agora? Porque deu errado Porra, cara, é lógico que ia dar errado, né? Eu não vou estar contando a história toda, não, Porque senão aí vai ficar longo demais, né? Mas é aquela, né? Colocar pessoas, né? Dentro do escritório, Muitas vezes pessoas que não sabem nada do transporte, né? Acontece isso, né? Complica a vida do motorista, né? Digamos quem tá aqui, ó. Pronto, aí a gente passa uma noite dormindo mal, né? Tivemos um dia pesado, pesadão, Dia pesadão E vamos ficar aí Como se diz, né? Vamos morrer na praia, né? E a empresa tá aqui perto, né? Amanhã de manhã, quando eu sair daqui, Acho que tá umas 5 milhas daqui só, né? Tá bem colado aí já Vamos pra lá, pra 7 horas, acho que 7, 7 e meia da manhã Acho que é hora que essa coisa vai descarregar A gente vai lá, descarrega, Começa o dia de novo e cabeça pra cima, Erguida sempre, peitão cheio Porque nada é melhor que um dia após o outro, né? Tem dias bons, tem dias menos bons, Tem dias ruins, tem dias melhores E o que a gente pode fazer? Nada! Olha só! Quanto tempo eu já tô parado, viado? Agora já são... 8 e 40, né? Aí já tem 4 horas já que eu tô aqui, ó 4 horas Vamos lá escolher um filme Assistir um filmezinho, esperar o som chegar E amanhã é outro dia Beijo na bunda, galera Até a próxima e fumo!